Reforma do ensino médio no Rio de Janeiro tem prazo adiado até dezembro de 2024. CCJ discute proposta que proíbe discriminação de pessoas com deficiência em instituições de ensino. E comissões vão debater projeto de regulamentação do Fundo Soberano do Estado. O Jornal da Alerte está começando agora. Boa noite. O Plenário da Alerte aprovou nesta quarta-feira a prorrogação até dezembro de 2024 do prazo para a implementação da reforma do ensino médio nas escolas da rede pública e privada estadual. Nesta quarta-feira, em sessão semipresencial, os parlamentares discutiram a proposta da deputada Célia Jordão que cria a política pela primeira infância no estado do Rio. O objetivo da parlamentar é estabelecer diretrizes que assegurem o atendimento e os direitos da criança na primeira infância para permitir o desenvolvimento integral delas, que vai desde a gestação até os seis anos de idade. O projeto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O meu projeto de lei que estabelece a política estadual para a primeira infância ele traz novamente para nós essa reflexão sobre a importante etapa da vida do ser humano que vai do zero aos seis anos de idade. Nesta etapa é onde se consolidam todo o desenvolvimento neuronal, todo o aprendizado cognitivo. Então, eu acho que o estado precisa pensar, precisa consolidar políticas para essa fase tão vital para o ser humano. Também discutido o projeto que estabelece o prazo de dezembro de 2024 para a implementação completa da reforma do ensino médio na rede estadual. De acordo com a proposta, o Conselho Estadual de Educação deve promover, até dezembro de 2022, etapas municipais e regionais de discussão sobre princípios, critérios, conteúdos curriculares, metodologias pedagógicas e cronograma de implementação nas escolas do sistema estadual de ensino. O projeto dos deputados Valdeque Carneiro, Carlos Mink, André Siciliano e Flávio Serafini foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Especialmente nas escolas públicas, onde o aluno não tem uma força de escolha, ele vai para a escola pública porque é a alternativa que o estado oferece para que ele tenha garantido o direito à educação, se torna muito perigoso. Ainda mais no momento como a gente está atravessando, onde a gente enfrentou uma pandemia, a gente está enfrentando, os alunos estão entrando no ensino médio com quase dois anos sem aulas presenciais, então com uma formação muito prejudicada, e aí pegar uma nova proposta curricular, pouco transparente, pouco discutida, e que ainda por cima vai empobrecer a formação deles, é muito perigoso. Nós estávamos muito preocupados que a reforma do ensino médio aqui no Rio de Janeiro pudesse acontecer a toque de caixa, sem discussão aprofundada com a comunidade educacional, com os profissionais da educação, com os diretores das escolas, com os estudantes, com os donos das escolas particulares, suas entidades de representação, porque não é uma coisa qualquer, mexer no currículo, né? Como é que vai ser? Não vamos mais estudar história? Só vamos estudar geografia por um semestre? Como é que vai ficar a filosofia, a arte, a sociologia? Enfim, isso é tudo muito grave. Então a gente consegue, com esse projeto, por um lado, consolidar um mecanismo de discussão dessa proposta com a comunidade educacional do Rio de Janeiro, a gente consegue, por outro lado, garantir o protagonismo do Conselho Estadual de Educação, que é o órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. É ele quem vai aprovar as diretrizes da reforma do ensino médio, não é a Secretaria de Educação. O projeto do deputado Atila Nunes estabelece regras para o transporte de pacientes graves entre hospitais e entre municípios. Uma dessas regras, por exemplo, diz que hospitais de referência não podem negar atendimento em casos que se enquadrem na especialidade da unidade. O texto prevê multa para quem descumprir as regras. O projeto recebeu 11 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Instituições públicas ou particulares de ensino podem ser proibidas de discriminar pessoas com deficiência ou portadores de doença crônica. O projeto do deputado Daniel Librelon foi analisado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator do projeto e presidente da comissão, deputado Márcio Pacheco, deu parecer pela constitucionalidade com emendas à proposta. Em pleno século XXI, ainda existe muita discriminação para as pessoas com deficiência e para pessoas com doenças crônicas, inclusive em instituições públicas e privadas e que prestam serviço. Para a proposta do deputado Daniel Librelon, ela visa ressaltar a importância de que se defenda as pessoas com deficiência e as pessoas portadoras de doença crônica justamente para que o servidor público e as instituições estejam preparadas para fazer esse atendimento. Não há mais tempo para discriminar, não há tempo e não há momento para nenhum tipo de preconceito e a pessoa com deficiência e com doença crônica precisa de um atendimento cada vez melhor e mais justo, principalmente no tempo em que vivemos. Outro texto que também recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas foi o projeto de autoria do deputado Márcio Canella, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fabricação de etiquetas para peças de vestuário. A proposta do deputado Fábio Silva, que obriga os guichês de venda de passagem a oferecerem a opção de comprar por meio de cartão de débito, também foi aprovada. Veja agora a agenda das comissões para esta quinta-feira. Às dez e meia da manhã, as comissões de Constituição e Justiça e de Tributação analisam o projeto de lei complementar que regulamenta o fundo soberano do Estado. A audiência pública será transmitida ao vivo pela TV Alerje. E às onze da manhã, a Comissão Especial de Liquidação de Empresas Públicas vai fazer uma audiência semipresencial para debater o processo de liquidação da Flumitrens e do metrô. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.